Música Autoelétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados, estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 99554 5580. Música Olá pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada. Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do Liedius Tech, a gente vai estar abordando uma questão que está sendo muito falada ultimamente na internet, nesses últimos dias principalmente, as redes sociais, esse assunto tem dado em alta, que é o que vocês viram aí no título do vídeo. Bom pessoal, nem bem a Microsoft lançou a sua nova versão do sistema operacional, dentro daquele cronograma de lançar duas versões do sistema por ano, e já estão se falando por aí, já estão dizendo que tem gente que está conseguindo atualizar e tudo, sobre a nova versão do Windows, que teoricamente corresponde à versão que será lançada no segundo semestre de 2020. Para quem não sabe, a Microsoft tem esse ciclo agora, desde que ela começou com o projeto Windows 10, que ela resolveu não mais lançar o sistema operacional como ela vinha fazendo antes, levava algum tempo, ela lançava outro sistema com outro nome e tudo, fazia fase de testes beta, né, para alguns usuários que quisessem se aventurar nisso, mandar feedback e tal, né, e assim ela vinha fazendo até o Windows 10. Depois do lançamento do Windows 10, o que a Microsoft fez? Ela mudou toda a sua rotina de produção de sistema. Ela continua já há alguns anos produzindo o Windows 10 e lançando versões desse novo sistema. Só que como é que ela está fazendo? De uns tempos para cá, alguns anos para cá, ela vem lançando versões semestrais do sistema como um todo, para todos os usuários que possuem o Windows 10 devidamente original, tá? Ativadinho, tudo bonitinho, né? Então, como é que está funcionando isso, pessoal? É, ao longo do semestre, a Microsoft vai lançando periodicamente, as terças e quintas, atualizações do sistema, atualizações esporádicas. Agora, durante essa guerra contra a Covid-19, a Microsoft, ela mudou um pouco a sua política e não está lançando tantas atualizações, assim, é, periódicas como vinha fazendo, tá? Para, segundo a Microsoft mesmo tem dito, é para poder amenizar o impacto para o usuário final, né, que agora são outros tempos difíceis, muita gente fazendo home office, é, é, homeschool, né? As pessoas estão usando mais os seus equipamentos em casa e esses equipamentos são os que são, é, mais, digamos assim, afetados por essa rotina que a Microsoft veio adotando. Por que que eu estou falando isso? Porque nas empresas, o procedimento de atualização do sistema é um pouco diferente, pois, nas grandes e médias empresas, eles têm, é, uma outra versão do sistema operacional, tá? Uma, não é uma outra versão propriamente dita. É a mesma versão atualmente disponível para o usuário final que, que tem aí na praça. Só que, digamos que, é, em vez de usar a palavra versão, a gente pode dizer que, é, é um outro modo de comercialização de licença, de licenciamento. Então, é um outro método de licenciamento. É multivolume, é focado para, é, para o ambiente corporativo e coisa e tal, né? Mas, basicamente, estruturalmente falando, com exceção de versões para servidores, é, 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 é o mesmo sistema que o usuário comum utiliza no seu computador ali de uso pessoal, né? Não tem, assim, diferenças gritantes de sistema, não. É, basicamente, a mesma coisa. Só que o modo operando de atualização é um pouco diferente. Cada empresa tem a sua rotina, né? Já o usuário final, o, a pessoa que usa, o, que tem ali o seu computador pessoal, toda terça e quinta-feira, a Microsoft vem lançando atualizações periódicas, vinha lançando. Aí, começamos essa guerra contra esse vírus maldito, essa, essa, tal, dessa Covid aí. Tem pessoas que eu conheço que pegaram essa porcaria, a família inteira pegou, é uma coisa terrível, tá? Gente que eu conheço, né, assim, que a gente tem o hábito de, entre aspas, pelo fato da pessoa ser youtuber e morar num outro estado. Mas, a gente acompanha meio que o dia a dia da pessoa, então, a gente meio que acaba criando um certo vínculo de amizade, comenta lá no vídeo, interage com as pessoas, gosta do trabalho que faz, então, é fogo. Então, quando você vê que uma pessoa desse, a família inteira pegou essa, foi, foi atingido por essa porcaria desse, desse inimigo, que a gente tá lutando contra aí, ainda não tem um antídoto, um combatente, né? A gente ainda não tem uma arma que é, é, realmente, vicente contra o inimigo, né? Então, a Microsoft mudou a sua rotina aí, mas, era basicamente isso que ela vinha fazendo até então. E agora, a respeito da questão do, tal, desse novo Windows, é o seguinte, é, estão se dizendo aí que a Microsoft já tem pronto um novo Windows que vai ser lançado agora, no segundo semestre de 2020, né? Seguindo esse ciclo de lançamento de versões novas do sistema operacional a cada semestre, isso a Microsoft, pelo visto, ela não mudou, ela continuou mantendo. Tanto é que demorou um pouco mais, em maio saiu a tão esperada atualização do Windows 10, que tinha o codinome de 20H1 e a numeração 2004 ou 2004, como queiram. Foi isso que, basicamente, é, aconteceu. E assim, então, pessoal, com essa forma que a Microsoft, é, acabou adotando esse ano, por conta que nós estamos passando, as atualizações que seriam, que vinham, até então, periódicas, né? As terças e quintas, já vieram todas embutidas nessa nova atualização do sistema como um todo, né? A versão que foi disponibilizado para o usuário final, que tinha o codinome 20H1, né? O que está acontecendo, pessoal, nesses últimos dias, nesses últimos dias aí, que está rolando um burburinho muito forte nas redes sociais, que estão dizendo por aí que já está pronta a nova versão 20H2 do sistema operacional, tá? É o seguinte, pessoal, a Microsoft, já há algum tempo, ela vem com o programa Windows Insider Program, tá? É o Windows Insider Program, esse é o nome do programa, O que corresponde, basicamente, é o seguinte, Pessoas comuns, que queiram estar, é, que queiram estar recebendo, antes de todo mundo, antes do usuário final e tal, é, novas, é, ideias, propostas, recursos, enfim, queiram estar por dentro do que a Microsoft está pensando em trazer para o usuário final em novas versões do Windows, eles podem se candidatar nesse programa. A Microsoft mantém esse programa até como uma forma de ter um relacionamento mais aprofundado, mais aproximado com, digamos, um usuário comum do sistema operacional, né? Um usuário mais final e tal, porque as pessoas vão enviando feedbacks. E esse processo do Insider Program é o seguinte, é, de forma periódica, e isso independente dessa guerra que nós estamos vivendo, a Microsoft não mudou a sua rotina. De forma periódica, com uma certa frequência até muito grande, ela vem soltando novas versões do Windows 10. Versões essas para teste, para avaliação, para análise. Então, essas pessoas que fazem parte do Insider Program, elas recebem, com uma certa periodicidade, novas versões do Windows cada vez que elas são concluídas. Cada, toda vez que uma compilação nova do Windows 10 é finalizada, ela é liberada por usuários do Insider. E, consequentemente, é, você tem aí, com uma certa periodicidade, novas versões na praça, né? Disponíveis para esse nicho de usuários, tá? E é claro que a Microsoft, ela faz o seguinte, A versão 20H1 correspondia ao primeiro lançamento do ano de 2020, do seu novo sistema operacional, da sua nova versão do Windows 10. Agora, referente à segunda versão do Windows 10, que vai ser lançada no segundo semestre de 2020, recebe o codinome de 20H2. 20 corresponde ao ano, tá? Nós estamos em 2020, então, 20 corresponde ao ano. Tá? E o H1, H2 corresponde à periodicidade daquele ciclo, tá? Corresponde ao ciclo. O primeiro ciclo corresponde à primeira liberação do sistema operacional de 2020, do ano. O segundo ciclo corresponde à liberação da segunda versão do sistema operacional. E assim, a Microsoft já vem fazendo há algum tempo, tá? Ela vem trabalhando desta forma. Essa versão de codinome 20H2, ela nada mais é, pessoal, que uma versão Insider do Windows, não é versão finalizada. Isso implica em quê? Pra ser bem mais sincero pra vocês. Isso implica que essa, posterior, essa, teoricamente, vou dizer posteriormente não, teoricamente, não é a versão que será disponibilizada pro usuário final no segundo semestre de 2020, tá? Ela não vai ser. Por quê? Até que seja liberada a nova versão do Windows 10, que é o segundo lançamento do ano de 2020, tá? Outras versões Insiders da série 20H2, do ciclo 20H2, serão lançadas. E nesses lançamentos são feitos correções de bugs, são feitos implementos de novas tecnologias, de novos recursos, são feitos testes de elementos visuais, uma série de coisas, e também são removidos muitas coisas, nas versões Insiders, de uma compilação pra outra, muita coisa interna ou visualmente acaba mudando, ou pra melhor ou são removidas. Às vezes, uma aplicação que a Microsoft, numa versão Insider, ela disponibiliza pro usuário, né, pra testar. E, de acordo com o quantitativo de feedback, de acordo com a própria ferramenta, com os próprios técnicos desenvolvedores, que veem que a ferramenta não tá dentro, não tá funcionando legal, já aconteceu isso, nesse processo no Windows Insider, várias vezes, tá? Então, pessoal, é, se eles veem que não tá legal, numa próxima, é, liberação de versão de teste do Windows 10, né, numa próxima compilação do Windows Insider Program, eles podem tranquilamente remover, remover do usuário, digamos assim, entre aspas, de testes, o usuário de testes, entre aspas, final, até que se chegue no consenso, dentro lá, da equipe desenvolvedores. Ah, realmente, se isso dá pra ser mantido? Não dá? Né, tem coisas que são corrigidas, aí, na promo, daqui, vamos supor, você tem uma compilação, ali, da série 20H2, que foi lançada agora, que é essa que estão falando aí, né? Aí, ela vem com recursos, um recurso X lá, que, é, experimental, é uma ideia, e, e ele não funciona corretamente. Beleza, a Microsoft vai colher, vai colher feedbacks, a Microsoft vai colher informações, né, a equipe técnica, vai analisar, vai ver, ah, tá, aquele recurso X lá, ele não tá exportando muito bem no sistema. O que que a gente vai fazer? Na próxima, é, é, na próxima compilação, do, do, do Windows 10, do ciclo 20H2, vamos lançar sem isso. Ou então, não, dá pra corrigir, a gente vai lançar uma correção, e ver o que que dá. É assim que funciona. Aí, às vezes, acontece, não, vamos, vamos eliminar essa ideia aqui, essa ideia vai ser engavetada, e a gente não vai mexer mais nisso. Ou então, vamos tirar essa ideia aqui fora, por hora, cai fora, a gente vai estudar melhor, e vai ver uma forma de, reformular isso aqui, pra funcionar melhor no sistema. Aí, daqui, duas, três, compilações, do ciclo 20H2, ele vem disponível, pra você poder, tá testando de novo. É isso que acontece. Então, pessoal, é, quem tá recebendo, versões, novas compilações, do Windows 10, do ciclo 20H2, são usuários de Insiders. Em algum momento, participou do programa Insider. Ou então, foi na internet, pegou alguma ISO disponibilizada, em algum site, que disponibiliza ISO, do sistema operacional. Como o TechBank, por exemplo. Tá? Porque, a versão finalizada, do Windows 10, que nós temos agora, vocês podem ver aqui, Tá? A versão finalizada, é a 20H1, de numeração 2004. Tá? É do ciclo 20H1. É a versão finalizada, digamos assim, é o encerramento do ciclo 20H1. Ele se dá, na compilação 2004. Tá? Que foi disponibilizada, pra todo usuário final, que possui, uma, é, licença do Windows 10, o Windows 10, saladinho bonitinho aí, no seu computador. A verdade é essa. Qualquer coisa aqui, pessoal, diferente disso, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Qualquer coisa diferente disso, é a versão Insider. É uma, preview build. Tá? Preview build aqui, ó. Provavelmente é essa aqui, ó. De, de numeração 19, ó, 19042.330. Provavelmente é essa aqui. Tá? Inclusive, já estão falando, que ela já vem com o Edge embutido, como navegador. Né? E de fato, não é nada de se estranhar, que a nova compilação, a nova versão do Windows 10, usuário final, que vai encerrar o ciclo de, o segundo ciclo, do ano de 2020, né? Que ela venha com o Edge, como, o Edge Chromium, como navegador padrão, até porque a Microsoft, já lançou oficialmente, o Edge Chromium, como seu navegador. Né? O, o outro Edge, que vinha presente no Windows, até, a versão 20.04, vem presente também, pra quem ainda não usa, o Edge Chromium, o outro Edge, já era. Aqui lá, já virou uma página. Já foi uma página virada. Agora, o novo navegador, da Microsoft, é o Edge, baseado em Chromium. Ele, que é o novo navegador. Então, não é nada do outro mundo, de se estranhar, ou, ou, de se espantar, enfim, que a Microsoft, passe a liberá-lo, nas novas, é, é, nos novos lançamentos, de versões do Windows 10, daqui pra frente. Ela já tá ali, ela já tá, de alguma forma, enviando, pra algumas pessoas, o Microsoft Edge Chrome, pelo Windows Update. Quando você abre, o Internet Explorer 11, que ainda tá presente no Windows 10, por incrível que pareça, ou, quando você abre, o Microsoft Edge, antigo, a versão anterior, ao Edge Chrome, ele já te dá, como sugestão, pra você poder atualizar, pro Edge Chrome. Ele já vem falando, pra você fazer isso. Né? Adquira já, baixe já, atualize já, pro novo Edge Chrome, coisa e tal. Então, já tá, meio que, a Microsoft já tá, meio que, é, incentivando os usuários, dos seus navegadores, que façam, a instalação, do seu novo navegador, Microsoft Edge Chrome. Então, ele vir presente, nativo, nas próximas versões, do Windows 10, não é nada, de se estranhar, com relação a isso. Então, a verdade é essa. Então, pessoal, concluindo aqui, o vídeo, tá? A verdade, sobre essa versão, é, essa nova versão, que estão dizendo aí, 20H2, nada mais é, que uma versão, de testes, do programa Insight, tá? Pode ser, porque o Windows, não é perfeito, a Microsoft, não é sumidade, imperfeição, tem muito problema, assim, tem muita coisa, já aconteceu, várias vezes, da Microsoft, liberar, é, atualizações, do sistema, assim, atualizações, de EPEC, de atualizações, né? Do sistema operacional, e vir atualização, com defeito, que causou problema, no sistema, de meio mudo, de pessoas. Recentemente, aconteceu isso, tá? Isso não é nada, do outro mundo, não. Recentemente, teve esse problema, de uma atualização, que saiu aí, que causou problema, para muita gente, uma atualização, cumulativa. Então, pode acontecer, de que, erroneamente, por uma questão interna, da Microsoft, uma fala interna, que algumas pessoas, tenham recebido, erroneamente, tá? Pessoas, que não sejam, integrantes, do Insight, de program, no momento. Pode acontecer, que elas tenham recebido, erroneamente, uma atualização, para uma nova compilação, do Windows 10, já do ciclo 20H2, que corresponde, ao segundo ciclo, do ano de 2020, de produção, do Windows 10, tá? Pode acontecer, não é nada, do outro mundo, a gente vê, as coisas tão esquisitas, acontecendo no Windows, né? Alguns problemas, alguns bugs, aí, que dá, tão estranho, que não é nada, do outro mundo, imaginar, que isso pode, ter acontecido, possa estar acontecendo, com algumas pessoas, mas, é importante, deixar muito claro, que não, e não foi liberado, de forma nenhuma, a versão finalizada, do Windows 10, fora, a versão, 20.04, que encerra, o ciclo, o primeiro ciclo, de desenvolvimento, do Windows 10, do ano de 2020, fora essa daí, não existe outra, tá pessoal? O que vem pela frente, agora, são versões, de teste, são, preview builds, do, programa Insider, do Windows, tá? Do programa, de desenvolvimento, do Windows, que correspondem, ao segundo ciclo, de desenvolvimento, do Windows, do ano de 2020, é isso aí, que acontece, não é bom, se você é um usuário, final, que não tem, o intuito, de testar, sistema operacional, não é bom, que você, faça, esse tipo, de atualização, ah, estão falando, por aí, eu vejo muitos, eu vejo, é, canais de YouTube, eu vejo, é, em Facebook, em, em Twitter, né, até em Instagram, também, andei vendo, gente, falando, nossa, olha, saiu uma nova versão, do Windows 10, olha, versão finalizada, que já vem com o Edge, embutido, que não sei o que, e tal coisa, pessoal, pode apresentar, deveros problemas, pode ter bug, pode ter, é, implementações, que foram feitas, para teste, que apresentem problemas, em vários equipamentos, e não se tem a garantia disso, porque são versões de teste, não caiam nessa conversa, ah, se você já quiser baixar, já, não caiam nessa conversa, a versão final do Windows 10, do primeiro ciclo, de desenvolvimento, do Windows 10, do ano de 2020, é a 2004, e ponto final, beleza, quem gostou do vídeo, clique no gostei, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, valeu, e aí, Obrigado.